A obra de arte, ela tem que ser pensada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser vivida, sabe? Ela tem que ser sentida. Quando eu passo por uma escultura minha assim, parece que ela tá me observando aí. Pra onde você vai? Você faz uma escultura de um animal, por exemplo, o animal parece tão vivo assim, que se você soprar nele, ele respira. Ela dá essa segurança de que ela precisa estar ali. Eu quero permanecer vivendo através da minha arte.